Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente. A Nátaly tem asma e aí a gente descobriu também que ela tá com pneumonia. Antes, quando não tinha UPA, a gente tinha que gastar com locomoção, assim, que fica bem distante. Agora ficou bem mais fácil. Eu moro aqui do lado, praticamente, né? Pô, Carol, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá o atendimento, UPA? Olha, pra mim, o atendimento é ótimo. A pessoa atende bem desde a entrada até a saída. Um tipo de atendimento acessível, direto à comunidade, que possa resolver, provavelmente, 50, 60%. Muito mais, né? Porque antes era um pouco precário, assim. Se não cuidar da saúde, não tem como fazer nada. Saúde é um problema no Rio Grande há muito tempo. Tem que ser tratado com seriedade e soluções concretas. Os últimos governadores se elegeram sem dizer direito como iam resolver as coisas. E depois, no governo, não conseguiram nem aplicar na saúde aquilo que manda a lei. Nós mudamos isso. Pela primeira vez, em muitos anos, o governo aplicou 12% do orçamento na saúde. Para ver isso, é só comparar. Nos quatro anos do governo anterior, foram criados só 108 novos leitos em hospitais do SUS. No nosso governo, em quatro anos, criamos 1.160 novos leitos. Em parceria com Dilma, trouxemos as UPAs, o Mais Médicos. Mas eu sei que é preciso muito mais. E você sabe que saúde não é um problema que se resolve em quatro anos. É preciso persistência, continuidade. É por isso que eu peço a você a chance de um segundo mandato. Para continuar esse trabalho e melhorar a saúde do nosso Rio Grande. Tarso foi um dos primeiros prefeitos a assumir a municipalização da saúde. Realizando obras em todos os postos que eram do Estado. Agora, como governador, foi o primeiro a investir 12% do orçamento na saúde. Tarso construiu 19 unidades de pronto atendimento, como esta. E vai entregar mais 23 até o fim do ano. O procedimento aqui é mais rápido que no hospital e é mais perto também. Agora está melhor aqui, o atendimento é bom. Sempre fui bem atendida aqui. Está 100% melhor. Não faz muito tempo, era comum ver notícias sobre as dificuldades financeiras dos hospitais filantrópicos. Hoje, quase não vemos notícias sobre crise no atendimento das Santas Casas. Isso acontece porque Tarso aumentou recursos para todos os hospitais filantrópicos. Mais de um bilhão de reais foram repassados. Um aumento de mais de 60% em relação ao governo anterior. Queremos ressaltar aqui a importância que este governo teve na implementação dos 12% dos recursos para a saúde. O governo não se preocupou exclusivamente em cumprir a lei que determina 12%, mas também de fortalecer o segmento dos hospitais como grandes parceiros das políticas de saúde deste atual governo. Tarso conhece bem os problemas na saúde e sabe que 70% dos atendimentos do SUS são realizados nos hospitais filantrópicos e nas Santas Casas. Por isso, está garantindo os recursos para que o atendimento seja realizado de forma eficiente e gratuita. O atendimento aqui não tem o que reclamar, muito bom mesmo, não tem diferença do SUS para o particular. E eu nunca vi nenhum governo até hoje que tivesse tanta preocupação com a assistência, como tenho visto agora, né? E tantos resultados sendo percebidos num período tão curto. Com as UPAs implantadas em parceria com o governo federal e os municípios, o governo do estado ampliou o acesso à saúde com qualidade para todas as regiões. Eu moro 3 a 4 quadros daqui, né? E é bem perto da minha casa, né? E às vezes a gente não tem dinheiro para uma condução, para um táxi, e numa emergência eu achei muito bom, assim, ter essa UPA perto de casa, né? 19 UPAs já foram concluídas e 23 estão com as obras em andamento. Ao todo, serão 42 UPAs. Tarso criou 1.160 novos leitos para o SUS. E hoje o Rio Grande é o estado com o maior número de leitos por habitantes do Brasil. O SAMU dobrou a cobertura. 2 milhões de gaúchos já são atendidos com o serviço de urgência e emergência em 264 municípios. Então eu vejo, assim, também que o atendimento é bem rápido. Percebe, assim, que existe um certo valor maior em relação à questão da vida das pessoas. Tarso tem mais propostas para você continuar a ter uma saúde de qualidade. Por isso, agora a Tarso vai criar o Saúde Acolhedora. Com o Saúde Acolhedora, equipes médicas especializadas vão fazer o primeiro contato com os pacientes nos serviços de saúde básica, postos de saúde, unidades básicas e UPAs, garantindo acolhimento e a orientação para um acesso mais rápido a consultas e exames. Nessa eleição, mais que um governador, você está escolhendo uma parceria. De um lado, a parceria entre o PMDB e o PSDB, que já governaram o Rio Grande juntos, no tempo de Brito, Sartori e Fernando Henrique. Foi um tempo de pouco investimento na saúde e de muito desemprego. De outro lado, a nossa parceria com a presidenta Dilma, que trouxe crescimento econômico, programas sociais, grandes obras que estavam no papel há muito tempo, como a 448. Eles já tiveram a sua chance e não fizeram bem para o Rio Grande. Não devemos voltar atrás e começar tudo do zero. Nos próximos quatro anos, nós vamos poder concluir as grandes mudanças que começamos nesse primeiro mandato. Vamos comparar para o Rio Grande não parar. Durante o governo Brito, quando Sartori era líder do PMDB, foram demitidos 707 médicos e servidores da saúde através do PDV. Durante o governo Tarso, o Rio Grande do Sul recebeu 1.081 médicos para 369 municípios gaúchos, dentro do programa Mais Médicos. Entre 2007 e 2010, quando o PMDB estava na direção da Secretaria de Saúde, o governo ofereceu apenas 108 novos leitos aos pacientes do SUS. Nos quatro anos do governo Tarso, foram oferecidos 1.160 novos leitos, dez vezes mais. O governo anterior destinava apenas 6,7% do orçamento à saúde. Tarso investiu 12% pela primeira vez na história do Rio Grande. PMDB de Sartori já teve sua chance e não fez. Tarso é quem já fez e vai fazer ainda mais pela saúde dos gaúchos. Vamos, Rio Grande, vamos em frente, vamos em frente. Tudo bom, Tarso? Tudo bem, Tarso? Boa sorte, Tarso. Muito obrigada. Eita! Que é o melhor, Tarso! O senhor estruturou a segurança pública. A injeção de recursos na área da saúde nesses últimos tempos foi o que possibilitou esse salto de qualidade. O senhor prometeu e fez. Nós somos aqueles que temos fé no Rio Grande. O Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui foi o governo do Tarso Gênero. Nunca o governo federal investiu tanto no nosso estado como nos últimos quatro anos. Com o Tarso, o Rio Grande do Sul voltou a ser parceiro do Brasil. E o Brasil voltou a ser parceiro do Rio Grande. Na educação, os gaúchos conquistaram mais de 107 mil bolsas do ProUni e mais de 6 mil do Ciências Sem Fronteiras. Na segurança, o Centro Integrado de Comando e Controle, uma central de inteligência que coordena as ações de segurança pública e de emergências. A parceria entre os governos estadual e federal trouxe obras fundamentais para a infraestrutura do Rio Grande. A rodovia do Parque, a duplicação da BR-386 e da BR-116, a linha do Trensurb até Novo Hamburgo. Mais de 477 mil matrículas no Pronatec para a qualificação profissional. O Polo Naval de Rio Grande vai receber um total de 14 bilhões de reais e gerar 40 mil novos empregos até 2015. Rio Grande, vamos em frente! É só! Ha! Parque da Redenção, lembra o quê? Pipoca! E eu lembro de tudo porque eu sou um lembrador! Como? A senhora sabe o que significa PDV? Parece o nome de um partido político. Partido das Demissões Voluntárias. Faz sentido. Mas não é. É plano de demissões voluntárias. E a senhora sabe quem foi que inventou essa história de PDV? Tá pensando no Brito? Isso! Sabia! Boa lembrança, hein? Só que não tão boa assim, né? Não. E sabe o que é que tava junto com ele nessa história toda? Sacói! Acertou! Na mosca! O que que tu prefere? Mais professor ou menos professor? Mais professor. Mais professor. Mais brigadiano ou menos brigadiano? Mais brigadiano. Mais médico ou menos médico? Mais médico. O Sartori e o Grito botaram médico, brigadiano, professor, todos pra rua. Isso é coisa que se faça? De jeito nenhum, gente. E hoje eles tão dizendo que vão melhorar o serviço público. Imagina se eles voltam com essa história de PDV. Repete comigo. PDV. Mais encorpado. PDV. PDV. P-D-V. Toma. P-D-V. P-D-V. P-D-V.